Acontece nesse momento no carro em que estava Tiago Vinícius, também o namorado de Letícia, o David e Letícia, que seguiram até o parque e na sequência acontece todo o fato, o sumiço. Bruna Mello tá ao vivo junto comigo porque nesse momento o carro passa por perícia, Bruna. Informação ao vivo. Exatamente, Buganzo. Logo no começo do Cidade Alerta, nós falamos aqui que o delegado de homicídios, o João Reis, ele tinha acabado de sair aqui. Isso porque ele iria acompanhar então essa perícia no carro, essa nova perícia. Nós falamos também que o que deve acontecer hoje é passar o luminol. O luminol ele faz com que manchas de sangue apareçam no escuro ou qualquer, mesmo que tenha limpado, ela pula ali aos olhos e isso pode ajudar nas investigações. Pode ajudar, porque na primeira perícia nenhum rastro de sangue foi encontrado no carro. Então isso já aconteceu há 45 minutos que ele saiu para ir até essa perícia. Então a qualquer momento podemos ter novas informações sobre esse caso. Outra informação muito importante também que devemos passar aqui. Buganzo, ontem nós mostramos uma câmera de segurança de um bar e aí surgiu toda a dúvida. Nós conversamos também com o João Reis sobre essa câmera, falando que seria ou não seria o mesmo carro. Ele reforçou que seria, muito provavelmente seria o mesmo carro e que também batia com o caminho do GPS do carro, o rastreador ali. E hoje eu questionei o doutor João Reis porque esse casal ele passou perto da PEL, a penitenciária aqui de Londrina. E estávamos ali no aguardo de câmeras da PEL para também mostrar o carro. O doutor João Reis explicou que ele não vai divulgar essas imagens, mas elas já foram analisadas. E o que ele pôde nos informar é de que o carro aparece novamente e que faz sentido com a história que o casal contou, os horários batem também. Reforçando então que esse casal continua sem ser suspeito. A gente está reforçando essa informação só para atualizar você aí de casa também sobre toda essa história. E uma terceira informação, Buganza, para complementar o que nós trouxemos lá no início do Cidade Alerta. Nós falamos que aquele vídeo do TikTok, das redes sociais, está sendo compartilhado incansavelmente, viralizou dizendo que seria o Tiaguinho, ele é falso. E hoje também nós tivemos uma segunda denúncia falsa aqui em Londrina. Olha só, o próprio doutor João Reis, ele foi até a zona sul da cidade para conferir uma denúncia de que o Tiaguinho estaria em uma casa ali da região. Ele e outros investigadores foram até essa casa, o morador cedeu a lei entrada, não teve nenhum problema, tinha outras pessoas na casa que não eram o Tiaguinho. Então essa informação era falsa. Ele reforça então para se a população que está tentando ajudar, algumas pessoas tentam ajudar outras, talvez por má fé ou não, Buganza, não dá para julgar isso, passam informações que são falsas e isso atrapalha um pouco a investigação da Polícia Civil. Mas trazendo aí então, o vídeo é falso, só reforçando essa informação e na zona sul nós tivemos uma denúncia de que o Tiaguinho estaria lá, ele não estava. Então segue sem informações sobre o Tiaguinho até o momento, Buganza. E foi muito bom, Bruna, você ter reforçado. Pode encher a tela mais uma vez com esse vídeo, porque a quantidade de mensagens que eu estou recebendo aqui, principalmente porque eu tenho feito algumas postagens acompanhando o caso através também do Instagram, o pessoal foi lá para o meu Instagram, o Vinícius Buganza, e todo mundo perguntando aqui. Tem uma série de mensagens desse, Buganza, olha o vídeo, Buganza, por favor responde. É verdade esse vídeo? Gente, esse vídeo que está circulando, confirmando com a Bruna então, com o Dr. João Reis, não é o Tiaguinho que aparece no vídeo, tá? Não é o Tiaguinho. Eu sei que muitas vezes você compartilha o vídeo falando assim, ó, se eu compartilhar vai conseguir saber quem que é o rapaz que aparece, não é o Tiaguinho. Às vezes você acha que está fazendo uma boa ação, mas você está compartilhando fake, está compartilhando fake news. Então a Bruna levou o vídeo até o delegado, falou, Doutor, é esse vídeo aqui, é o Tiaguinho? Não é o Tiaguinho. Então, gente, parem de compartilhar. E da mesma forma que você enviou para alguém, para quem você enviou, fala, ó, é fake. Senão isso, vocês não têm noção de como a avó veio falar comigo desesperada quando esse vídeo chegou. Porque realmente é muito parecido. Ela até falou, Buganza, será que é? Depois ela falou, não, eu mesmo vi que não é. Mas o desespero da família nesse momento. Então imaginem, né? Vamos tomar cuidado. Obrigado, Bruna, pelas informações seguindo da Bruna.